Oi gente, olha esse kit aqui, é o Gorro Kids da Círculo e nós vamos fazer ele todo em tricô, olha que fofo gente, muito fofinho né, vou ensinar vocês passo a passo. A única coisa é que eu usei agulha número 6, isso, usei essa agulha aqui de tricô, número 6, usei a circular, tá? A única coisa é que a barrinha, gente, eu não gostei do resultado na agulha número 6, então vou pedir pra vocês fazerem na agulha número 5, tá? O meu, deixa eu ver onde tem uma fita, o meu ficou com a barrinha e tudo, ficou com 21 centímetros de altura e 20 de largura, 20 não, 40 de circunferência né, porque 20 na frente, 20 nas costas, 40 de circunferência, tá? Deixa eu até ver se sabe se cabe na minha cabeça, ai cabe gente, ó, então dá certinho aí pra uma cabeça de uma criança até uns 12 anos, tá? Eu até acredito que recém-nascido vocês possam sim fazer esse tamanhinho e fazer aí até pra uma criança de 12 anos, aí vai medindo a circunferência da cabeça da criança, por exemplo, por exemplo, ó, eu medi 40 centímetros e fiz aqui 40 centímetros e leva em conta, ó, que ela dá uma esticadinha, é claro que essa medida aqui pra minha cabeça vai ficar muito esticado, né? Muito apertadinho, mas acho que até uns 12 anos essa medida aqui serve, tá? E recém-nascido, gente, diminui um pouco a quantidade de pontos, se eu falo 35 pontos pra começar, se eu não me engano, é coloca, sei lá, 30 pontos, 28 pontos e segue o resto da receita tudo igual, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo, beijão, gente! Bom, pessoal, eu vou usar aqui com vocês esse fio aqui, eu vou deixar o mouse aqui no cantinho, tá? Eu vou usar aqui com vocês esse fio Gorro Kids da Círculo e vou usar a agulha número 6, eu uso a circular porque eu gosto da circular, tá? Aqui vocês podem usar reta, não tem problema. Aqui pede numeração de agulha em tricô da 5 a 7, deixa eu ver se eu melhoro um pouco a luz. Não vai dar pra melhorar a luz, gente, porque tá de noite, não vai dar pra melhorar, mas é da 5 a 7 que tá pedindo aqui, tá? Nós vamos colocar na nossa agulha 35 pontos, ok? Então, vou tirar aqui e vou colocar os 35 pontos. Olha aí, pessoal, coloquei os 35 pontos e agora nós vamos fazer, ó, agulha está aqui, eu passo ela aqui como se eu fosse fazer esse ponto em meia, porém, não vamos fazer, tá? Tá? Dessa forma. O restante, todos os pontos nós faremos em ponto meia. Último ponto eu faço em tricô, tá? Porque é o meu ponto de borda. Então, aqui tudo eu tô fazendo em ponto meia, passei o primeiro sem fazer, restante todos em ponto meia, o último em ponto tricô. A carreira do avesso, nós iremos fazer todos os pontos em tricô, exceto o primeiro que a gente vai tirar sem fazer, tá? Então, deixa eu terminar aqui rapidinho, pra vocês verem. Ó, todos os pontos em meia, o último em tricô. Viro o meu trabalho, passo o primeiro pontinho sem fazer pra agulha da direita, e agora todos os pontos que estão na minha agulha serão em tricô, ok? Prontinho, pessoal. Aqui, ó, eu vou fazer um nozinho aqui, só pra não me atrapalhar, que é o fio que sobrou, tá? Terceira carreira. Eu vou tirar meu primeiro pontinho sem fazer, passei lá pra agulha, né? Passo meu fio pra frente, e agora eu vou fazer dois pontos juntos em tricô, ó. Tirei um ponto sem fazer, dois pontos juntos em tricô. Vou fazer tricô até sobrar dois pontos na agulha. Tirei um ponto sem fazer, dois pontos juntos em tricô. Olha aí, sobrou dois pontos na agulha. Então, eu vou fazer um aumento. Vou pegar a alcinha de trás, peraí. Pego a alcinha aqui de trás, faço tricô, não tiro o ponto, tá? Pego a alcinha da frente e faço tricô. E último ponto em tricô. Virei a minha agulha, faço o primeiro ponto sem fazer, o restante dos pontos todos em meia. E o último ponto em tricô. Agora, pessoal, quinta carreira, porque a quarta carreira foi o avesso todo em meia. Quinta carreira, a gente tira o primeiro ponto sem fazer. Fiozinho pra frente, dois juntos em tricô. Aí, a gente vai tricotar todos os pontos em tricô até sobrar dois pontos na agulha. E aí, a gente vai tricô até sobrar dois pontos em tricô. Opa! Sobraram dois pontos na agulha, vou fazer um aumento. Pego a perninha de trás, faço em tricô. Pego a perninha da frente, faço em tricô. Último ponto, tricô. Agora, sexta carreira. A sexta carreira, nós vamos fazer toda em tricô. Por quê? Porque nós trocamos a cada três carreiras, nós trocamos o nosso desenho. Então, vai ser três carreiras de tricô, três carreiras de meia, três de tricô, três de meia. Como nós já temos três carreiras de tricô, aqui no direito, nós vamos começar aqui o avesso fazendo tricô. Opa! Tiro o primeiro ponto sem fazer. Passo o fiozinho pra frente. Passo todos os pontos em tricô. Ok? Sétima carreira. Tiro o primeiro ponto sem fazer. Passo dois pontos em meia. Ó, gente, o meu tá ficando grandão, abertão. Porque meu ponto é largo e eu tô usando uma agulha maior, tá? Que é a seis, né? Pra mim, seria ideal a cinco pra ficar pequenininho aqui, tá? Vou tentar apertar mais as próximas carreiras. Ó, tirei um ponto sem fazer. Dois juntos em meia. Faço todos os pontos em meia. Até sobrar dois meia no final. Sobrou dois meia, eu vou fazer um aumento. Pego na perninha da frente e faço um meia. Pego na perninha de trás e faço um meia. Agora, meu último ponto eu faço em tricô. Vocês viram que aqui, ó, tá mais bonitinho, ó. E aqui tá um buracão, uma cratera. Depois eu vou arrumar, vou desmanchar e arrumar, tá? Aí, aqui o avesso, ó. Nós vamos fazer um ponto sem fazer. E todos os pontos em tricô. E agora, vocês lembram que a cada três carreiras nós trocamos o desenho? Então, nós temos três carreiras de ponto tricô. Três carreiras de ponto meia. Agora, vamos fazer. Então, ponto tricô. Tira um meia sem fazer. Faço dois juntos em tricô. Faço tudo tricô. Dois pontinhos antes eu faço um aumento. E termino com tricô. Então, a gente só vai repetir os desenhos desde lá. Desde a terceira carreira, tá? Só repetindo o desenho, ok? Sempre vai ser o início do direito com um ponto sem fazer e dois juntos. Ou seja, em meia ou seja, em tricô. Os dois últimos, quando nós estamos no direito, a gente faz um aumento e faz o pontinho de borda, tá? O avesso sempre segue a carreira, caso esteja lá no desenho das três carreirinhas. Tá bom? Então, ó. Tô na carreirinha do tricô. Peguei aqui, só fazer o aumento. Ok? Vou fazer o meu e já volto. Então, sempre a gente diminui aqui, mas aumenta aqui. Então, fica com 35 pontos na agulha sempre. Então, vamos lá, pessoal. Olha, aqui onde eu tenho esse ladinho aqui do fiozinho, tá? Eu vou contar desde dali. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze gomos de tricô. Terminei aqui, ó, uma carreirinha de tricô no avesso e aqui no direito, uma carreirinha de meia, tá? Já cortei o meu fio. Então, essa parte aqui é a principal. Quantos gomos vocês vão fazer? Vocês vão medir a circunferência da cabeça e vão medir aqui. Lembrando que, olha, gente, vamos ver a tensão do ponto, ó, tá? Aqui, se eu medir assim, ela tem 34. Se eu der aquela leve esticadinha aqui, eu sei que meu tricô vai abrir e pode abrir aí, ó. Nem, não vamos abrir tanto também, né? Mas, ó, ele pode chegar até 40, aqui no meu caso, tá? Nossa, a luz tá horrível, né? Pode chegar até 40, tá? Não vou arrematar. Cortei o meu fio. Passar aqui dentro da agulha. E agora, nós vamos costurar dessa maneira. Eu vou pegar, ó, eu vou passar a minha agulha dentro de um ponto inteiro. Nossa, eu vou arrumar essa iluminação. Só um minutinho, gente. Olha aí, pessoal, eu acho que melhorou a luz. Vamos ver. Então, aqui eu já cortei. Ah, eu tava aqui, ó. Onde nós pegamos o nosso pontinho inteiro, tá? Dispensa esse aqui, ó. E pega aqui o pontinho meia inteiro. Passamos ali dentro. E vamos vir, passamos aqui dentro do ponto que está na agulha. Vamos no próximo pontinho. Vamos pegar inteiro. Vou pegar esse aqui, ó. Bem aqui na beiradinha, tá? Eu tô com um pouquinho de alergia do pó. Dá? Aqui, ó. Pega aqui e passa aqui, ó. Nessa perninha aqui, ó. Uma perninha só, que tem duas perninhas. Uma, duas. Pega aqui. Passa aqui dentro. Aqui, depois, a gente vai arrumar certinho, tá? Passa dentro do pontinho inteiro, ó. Das duas perninhas. E aqui passa dentro de um fiozinho e pega o ponto da agulha. A nossa costura vai ser só isso aqui. Até o final da carreira. Pega um pontinho inteiro, ó. Então, as duas perninhas. Passou o fio. Pega só uma perninha e passa dentro do ponto que está na agulha. Passou, ó. Pode dispensar, ó. Olha lá. Ele vai formar, olha, o ponto meia, tá? Olha aí. Costurei tudo. Agora, eu vou vir e esconder o meu fiozinho aqui dentro. Não façam nó, tá, gente? Só escondam aqui dentro. Não tem necessidade nenhuma de ficar fazendo nó no tricô. Escondi um bom pedaço. Agora, tem quem goste dessa maneira, tá? Aqui vai ficar embaixo no acabamento e depois aqui a gente coloca o... O nosso... Eu acho que isso aqui é um leãozinho. Tem quem diga que é um macaquinho, mas eu acho um leãozinho. Aqui, ó. Pode ficar esse lado que está mais bonitinho pra baixo e aqui onde está mais feinho aqui. Onde nós vamos colocar o bichinho, então. Eu vou fazer um acabamento em ponto barra. Nossa, não consigo nem achar o lugar da costura. Vou fazer um acabamento em ponto barra. Então, vou montar meus pontos aqui. Quem sabe fazer agora tricô na agulha circular, faça esse processo. Quem não sabe, não faça. E se quiser a barrinha e sabe fazer crochê, pode fazer o processo no crochê, tá? Uma agulha de crochê. Aqui eu vou fazer o máximo pra não ficar buraquinho. Vamos montando, ó, os pontinhos dessa forma, tá? Fazendo o máximo aí pra não deixar buraquinho, porque fica muito feio. Então, é pegar pontinhos, levantar pontinhos. Não consigo levantar pontinhos com agulha de tricô. Pega uma agulha de crochê, ó. Uma agulha de crochê, puxa o pontinho, coloca na agulha de tricô. Vai lá, ó, puxa pontinho, coloca na agulha de tricô, tá? Enfim, eu faço essa parte se vocês souberem manusear aí a agulha circular. Porque agora nós vamos trabalhar com a agulha circular, ok? Ok? Prontinho, pessoal, montei todos os pontos aqui, não contei, gente. Nós vamos montando de acordo com o que nós precisamos, tá? E agora, ó, só fazer barrinha um por um. Um tricô, um meia. Ah, eu gosto de barrinha dois por dois. Passa dois por dois. Dois tricôs, dois meia. Dois tricôs, dois meia, tá? Enfim, nós vamos fazer essa barrinha. Até atingir aí a altura total. Ah, sei lá, uns três centímetros de barrinha. Deixa eu ver aqui. Uns três centímetros, uns quatro centímetros de barrinha. Enfim, eu vou fazer a minha e já volto com vocês, tá? Vamos trabalhar circular, tá bom? E sim, de falar esse detalhe. Olha aí, prontinho. Fiz aqui a barrinha. Ai, eu fiz pouco, viu, gente? Eu fiz só quatro carreirinhas. Três centímetros, tá? Passam com uma agulha menor. Eu fiz com a mesma agulha que trabalhei aqui e não gostei. Então, passo com uma agulha menor. Aqui, ó. É só passar aqui a agulha por aqui. E a gente dá uma franzidinha nesse gorrinho. Vai passando aqui, ó, nos pontinhos de borda. Ó, dessa forma. É tudo bem rapidinho, tá? Não é coisa, assim, minuciosa de ficar vendo detalhes, não, tá? É só naquele pontinho de borda, ó. Lembra ali onde eu falei que o meu ficou feinho? Então, o lado feinho eu deixei pra mim fazer... Esse... Esse arremate aqui. Nossa, eu acho que deve estar estourado o som, gente. Deixa eu baixar um pouco. Ó. Transita. Vou dar uns pontinhos pra fechar. Ó, só dar uns pontinhos aí. Arrematar. Já vou arrematar aqui já com vocês, pra mim não precisar ficar cortando o vídeo, tá? Ficar mais longo, mas... Pelo menos não fica cortando. Depois, na hora da edição, é ruim pra mim. Aqui. E agora, no seguinte, gente. Ó. Nosso leãozinho. Eu vou pegar com a agulha de crochê. Ou vai com a própria agulha de tapeçaria, ó. Vamos aqui com a própria agulha. E é com a agulha de crochê, mas às vezes vocês não têm. Ó. Só coloquei aqui. É bem ali no topo. Eu não vou pregar isso aqui. Por quê? Porque a hora que vocês quiserem lavar o gorrinho... Vocês podem tirar. Tá? Vamos ver se tá centralizado, né? Tá. Tá centralizado. Aqui, ó. Vem, ó. E dá um laço apertado, tá? Pra não acontecer de sair com... Isso aqui é minha fita, ó. Pra não acontecer de sair na rua com a criança, perdeu o gorro. Aí, depois, isso aqui vocês podem tirar pra lavar. Vai incomodar isso aqui na cabeça da criança? Então, o que vocês fazem? Vocês passam ele pra cá, ó. Acho que se fosse comigo, eu ia me sentir incomodada. Passa aqui pro outro lado, ó. Vou passar pro mesmo lado aqui. Ó, passei ali. E é só dar o lacinho e deixar aqui, ó. Se quiser dar o lacinho aqui na frente também, ó. Pode também, ó. Olha que lindinho que fica, gente. Esse gorro. Muito lindo, né? Espero que vocês tenham gostado. Beijos pra todos vocês. Desculpa a iluminação. Desculpa aí qualquer coisa, tá? Mas, olha, ficou muito lindinho, né, gente? Só aqui, ó. Muda a agulha, tá? Faz com uma agulha mais fina. Beijo, beijo. Tchau. Tchau. Tchau.